Você acha que o aborto deve ser legalizado? Parte dos brasileiros diz que sim e sugeriu ao Senado por meio do portal e-Cidadania que legalize a interrupção voluntária da gravidez pelo SUS até a 12ª semana de gestação. E é isso que acontece numa sociedade que legaliza o aborto. O aborto passa a ser mais um método contraceptivo. Eu engravido, eu aborto. Eu engravido, eu aborto. 45 mortes de mulher por ano, em média, por aborto provocado. Não é um problema de saúde pública. 92% dessas mulheres que morreram, elas não precisariam ter morrido. Ninguém faz aborto por esporte, minha gente. Não se sabe exatamente quantos abortos clandestinos são feitos no Brasil, claro. O que temos é o número de gestantes que deram entrada nos hospitais do SUS, em 2014, em processo de perda fetal. O que inclui tanto os abortos espontâneos quanto os provocados. 176 mil mulheres. Mas essas foram apenas as que tiveram alguma complicação e buscaram socorro. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que o número de abortos voluntários no país passa de um milhão. A imprecisão nas estatísticas levanta a seguinte questão. O aborto é ou não é um problema de saúde pública? Especialistas que participaram de debate na Comissão de Direitos Humanos divergem quanto ao assunto. Veja agora no Em Discussão. Nós temos aqui os dados do Ministério da Saúde sobre mortes maternas. O aborto, ele figura entre quarta e quinta causa. Em algumas cidades específicas, o aborto é uma causa importante e a primeira causa de morte materna. Apesar dos números absolutos de morte materna serem em torno de 1.600, 1.800 óbitos, a dramaticidade da morte materna é que em torno de 92% dessas mulheres que morreram, elas não precisariam ter morrido. Em áreas urbanas, uma em cada cinco mulheres, entre 18 e 40 anos de idade, na faixa fértil de reprodução da mulher, é realizado pelo menos um aborto. Isso é um fato importante que é evidenciado nessa pesquisa. Isso indica que em torno de 15% das mulheres em idade reprodutiva, 5 milhões de brasileiras, já realizaram o procedimento. Também é um número significativo de mulheres que já praticaram o aborto. Entre as que já realizaram algum aborto, mais de 40% tem apenas o ensino fundamental. Então, as classes menos assistidas nesse país são as que têm, são as mais vulneráveis na questão de um aborto inseguro. E a prática do aborto, existem mulheres de diferentes religiões. Quer dizer, o fato de ter uma religião não impede que a mulher procure essa solução quando ela não se encontra capacitada para levar a termos ao seu processo de gestação. Das que informaram ter realizado ao menos um procedimento ao longo da vida, 15 se declararam católicas, 13 evangélicas e 16 de outras religiões. Isso é um trabalho da doutora Débora Diniz, que tem uma resposta muito grande da Universidade de Brasília. Eu queria chamar a atenção que o que tem sido apresentado, tem sido apresentado como questão de saúde pública. Olha, onde está o problema da saúde pública apresentado? Estão em dois aspectos. Gastos atuais, com a verba pública, que se diz que se gasta muito com as internações por causa do aborto. E com a mortalidade materna. Eu não vou falar sobre os gastos atuais, porque é só 25% dos internados que vêm por causa de aborto provocado. E se for liberado o aborto, vai ter muito mais. Então, o gasto vai ser muito maior. Então, vamos falar de mortalidade materna. Os dados do Ministério de Saúde mostram o seguinte. Os últimos completos são de 2012. 1.645 mulheres que morreram durante a gravidez, seja por aborto ou seja parto. Desses, gravidez que termina em aborto por qualquer motivo, 120. E desses 120, falha de tentativa de aborto registrada, 5. Vamos somar com o não especificado. Então, nós temos 45 mortes de mulher por ano, em média, por aborto provocado. Isso dá quanto por mês? Não deveria morrer nenhuma. A gente lamenta profundamente. Mas não é um problema de saúde pública. É um problema, sobretudo, político. Sobretudo, de uma intenção de colocar uma cultura. Às vezes, a gente escuta algumas afirmações e a gente não vai atrás por falta de tempo ou porque não é aquilo que nos interessa no momento, para verificar a veracidade das fontes dessas afirmações. E aí, isso, a gente incorpora na nossa vida como slogans, porque é isso que essas afirmações são, slogans. E a gente passa a repetir essas afirmações sem uma reflexão crítica. O primeiro equívoco é afirmar que no Brasil tem 1 milhão de abortos, 1 milhão e 500 mil de abortos. De onde saiu essa estimativa? Quem nos dá essa estimativa são dois institutos. O Instituto Alan Guttmacher e o IPAS. O Instituto Alan Guttmacher, ele é um braço da IPPF. A IPPF, eu acredito que vários dos senhores já ouviram falar dela, que é a grande multinacional do aborto. É aquela que é proprietária de clínicas do aborto, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E esse instituto, ele é um braço da IPPF que faz as análises estatísticas. O outro instituto é o IPAS. Bom, o IPAS, ele foi fundado na década de 70, na Carolina do Norte. E qual foi o papel do IPAS? Foi substituir o que a USAID fazia. A USAID é a agência norte-americana para o desenvolvimento internacional. O Instituto Alan Guttmacher fala que a gente precisa pegar, para estimar o número de abortos, o número de internações hospitalares e multiplicar por 5. E o IPAS vai dizer que a gente tem que multiplicar por 6. Agora, a pergunta que não quer calar, de onde eles tiraram esse fator de multiplicação? Jamais houve uma explicação. Nunca eles explicaram. Eles ensinam que é assim e todo mundo fica fazendo. E aí dá uns números absurdos, que é o que a gente vê aqui no Brasil. Vamos ver se a gente consegue estimar o número de abortos. A gente, de fato, estima o número de abortos por internações hospitalares, óbvio. Porque é o indicador aí que nos chega. Em 2013, isso são dados do DataSus, aconteceram 206.270 internações hospitalares por aborto. Mas aqui, aborto geral, tanto espontâneo, por outras causas e o aborto provocado. Essa pesquisa de 2010, a Débora Diniz, já foi citada também várias vezes, e eu vou usá-la como fundamentação dessa estimativa de abortos. O que ela percebeu, gente? Que para cada duas mulheres que cometem aborto, uma precisa de internação hospitalar. E a gente sabe isso, também a doutora Elisabeth Kipman já trouxe, que de todas as internações hospitalares por aborto, de 20 a no máximo 25% são por aborto provocado. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. Se a gente pegar as internações hospitalares mais ou menos 200 mil e multiplicar por 0,25, do mais ou menos, a gente tem mais ou menos 50 mil. E aí, a gente precisa multiplicar por 2. E a gente chega na seguinte estimativa, que é a mais fundamentada para saber o número de abortos no país, que é 100 mil abortos por ano. No Brasil, são realizados aproximadamente 100 mil abortos por ano. 1 milhão e 1 milhão e 500 mil não encontra uma explicação dessas. Não tem. Por isso, não é verdade, é um equívoco. É importante que a gente não distorça os dados. Quando nós trabalhamos aqui a questão do aborto como um assunto para a saúde pública, nós não estamos falando de mortalidade proporcional. Nós estamos falando de morte materna, cujo denominador é o número de nascidos vivos. Portanto, nós não podemos pensar no significado do óbito por aborto em relação ao conjunto das mulheres vivas. Então, essa distorção não pode ser colocada aqui nesse espaço público e, com isso, enganar os números. De fato, entre as mortes de mulheres, em função da gestação, do parto e do puerpério, que é a definição exata da morte materna, sob os números de nascidos vivos, nós vamos ter um significado muito importante, sim, do aborto, e especialmente quando, e a senhora sabe muito bem, que os óbitos por hemorragia e por infecção também escondem muitos óbitos por aborto. Portanto, não podemos desqualificar esse como um problema de saúde pública. É um problema para o SUS também, é um problema para o SUS, na medida que envolve gastos, envolve tempos de internação, envolve quando seria absolutamente desnecessário. Eu tive o prazer de participar, e talvez valesse a pena que a senhora fizesse uma revisão, da metodologia usada pelo Instituto Allan Gutmacher, que propôs aquele fator de correção. Ora, foi uma metodologia que envolveu milhares de pesquisadores e que foi absolutamente criativa e que nos deu um norte para lidar com um assunto tão obscuro e tão oculto das estatísticas reais de saúde. Isso é legítimo, sob o ponto de vista epidemiológico, é legítimo e é cientificamente aceito, na medida que nós temos essa dificuldade do dado explícito. Finalmente, eu acho que atribuir a interesses internacionais, eu acho esse argumento, eu conheço esse argumento de muitos anos, a questão da legalização do aborto no Brasil, é no mínimo desprezar o avanço democrático das mulheres brasileiras. É no mínimo desprezar a capacidade das mulheres de inventarem e construírem as suas próprias vidas e direitos e cidadania. O aborto pode ser feito em segurança? É o que você vai ver a seguir. Mesmo sendo feito no melhor hospital e pelo melhor médico, existem riscos imediatos. O desenvolvimento tecnológico levou a possibilidade da realização de um abortamento por métodos simplesmente medicamentosos. Quais os riscos de se fazer um aborto? A mulher deve ter o direito de decidir sobre o seu próprio corpo? Veja o que pensam os especialistas. Mesmo sendo feito no melhor hospital e pelo melhor médico, existem riscos imediatos, existem riscos a curto prazo, os imediatos são mais conhecidos, perfuração do útero, infecção. Mas, a longo prazo e a médio prazo, numa futura gestação, existe sete vezes mais placenta prévia, que é um risco de morte, mais parto prematuro, que é um risco de morte por nenê, trabalho de parto prolongado futuro, mais possibilidade futura uterina, que é um risco de morte, mais processo infeccioso, maior número de partos cesarianos. Agora, o que é menos conhecido, que a médio e longo prazo, as mulheres que fazem aborto provocado tem maior número de mortes por causa natural, muito maior número de doenças circulatórias, muito maior número de doenças cérebro-vascular e muito maior casos de câncer de mama. Vou, nesse momento, falar pelo bebê, que até agora não foi lembrado, de fato, que tem uma autonomia diminuída e que a relação entre o pai, a mãe e o bebê é de responsabilidade, não é de direito. Então, o abortamento, ele mata uma criança inocente que não pode se defender. Nos livros de embriologia, dentro da faculdade, das escolas médicas, coloca de forma explícita, o zigoto é o início do ser humano. O zigoto é essa célula que resulta da fecundação do espermatozoide com o óvulo. A vida humana começa na fecundação. O embrião, com menos de seis semanas de vida, ele acaricia o lábio superior, ele faz o pescoço se curvar, o tronco se afastar da fonte de estímulo. Com nove semanas, a palma da mão é tocada, os dedos se curvam, esboçando o gesto de agarrar. Em torno da décima sexta semana, ele tem sensibilidade em todo o corpo. Uma informação importantíssima. Hoje, já se sabe que, quanto mais prematuro, mais dor o bebê sente de forma mais prolongada do que um adulto. Porque as fibras inibitórias, elas surgem depois das fibras que percebem a dor. Então, olha só, na sétima semana do desenvolvimento, já existem receptores sensoriais na pele e em volta da boca. Isso é importante, mudou completamente o paradigma em termos de humanização de cuidado de bebês. Porque há 25 anos atrás, eu assisti um bebê ser operado, um cirurgião cardiovascular, implantou um marca passo sem nenhum procedimento anestésico, porque achava-se que o bebê não sentia dor. E hoje, sabe-se que ele sente mais dor do que um adulto. Na Espanha, bom, na Espanha o aborto foi legalizado em 1985 e em 1987 a gente tinha uns 17 mil abortos. Em 2011, 118.359, um aumento de 488% no número de abortos. E é isso que acontece numa sociedade que legaliza o aborto. O aborto passa a ser mais um método contraceptivo. Eu engravido, eu aborto. Eu engravido, eu aborto. O Ibope de 2003 mostra que 90% da população era contrária ao aborto. Em 2005, a aprovação do aborto diminuiu de 10% para 3%. Então, em dois anos, a rejeição ao aborto aumentou. O Datafolha, em 2007, mostrou que o percentual dos que achavam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98% para 71% em 2007. E só 3% consideraram essa prática moralmente aceitável. E aí, o que você vai fazer? Você vai obrigar essa pessoa a parir? Vai obrigar essa mulher a gestar? Temos 5 milhões de crianças no Brasil sem o registro paterno. Ou seja, são 5 milhões de crianças que são criadas unicamente pela mulher. São culpadas, penalizadas, criminalizadas e ficam com toda a sobrecarga. Porque eu vejo homens falando tão fielmente, forte contra o aborto, a favor da vida, mas eu não vejo nenhum dos senhores falando que você tem que assumir a sua responsabilidade de pai. Você tem que assumir. Você vai ser preso, não porque você deixou de pagar a pensão, mas sim porque você não deu afeto. Por que essas pessoas não são criminalizadas? Por que a mulher tem que ser presa, ficar 3, 6 meses presa? Ninguém é louco de defender que uma mulher seja presa, vai para a cadeia, vai ser punida porque ela é vítima. Inclusive, o Estatuto do Nascituro, do qual eu sou um dos autores, vai em que linha? Penalizar, aumentar a pena sobre o homem, sobre a irresponsabilidade paterna, já que hoje existe DNA. É fácil hoje comprovar quem está fugindo da responsabilidade. Se botar em prática o que o próprio Estado criou, que é a rede cegonha, desaparece todo esse debate porque a mulher terá toda a assistência possível, terá todo o amparo possível e aquela criatura gerada e que ela o acolhe e que ela o recebe e que naqueles momentos iniciais da vida estão ali duas vidas tão, tão fortemente unidas na simbologia bonita da União, não há de ser rompida. Lideranças religiosas, adeptos de fé, têm utilizado a prerrogativa da maioria para bloquear a promoção de direitos civis e sexuais no Brasil, incorrendo numa ideia que tem na ciência política chamada a opressão da maioria sobre o direito de minorias. Não tem nada que justifique a mortalidade de uma mulher por ter feito um abortamento. Como as nossas colegas mesmas diziam, o desenvolvimento tecnológico da indústria farmacêutica, o desenvolvimento tecnológico das pesquisas e de nossos cientistas levou a possibilidade da realização de um abortamento por métodos simplesmente medicamentosos. Nós, mulheres, precisamos ser ouvidas. Não é possível que a gente continue pensando ou ainda dizendo a alguns parlamentares que a questão do aborto só se discute por cima do cadáver dele. Nenhum senador, nenhum representante parlamentar foi eleito para falar em nome próprio ou em nome de uma determinada congregação ou denominação religiosa. Todos eles foram eleitos para falar em nome da totalidade da população. Veja daqui a instantes como outros países tratam a questão do aborto. Em 97 países há leis que permitem o aborto induzido. No Brasil, o aborto só é autorizado em três situações. Quando há risco de vida para a mãe, quando é decorrente de estupro ou quando o feto não tem cérebro. A cada ano são realizados em média 1.500 abortos legais no país. O que chama atenção nesse debate nas questões jurídicas inicialmente e em especial o debate de hoje sobre essa sugestão de projeto de lei é em primeiro lugar ser de iniciativa popular. Deixa bem claro a existência de um clamor da sociedade por mudanças na legislação. O terceiro aspecto diz respeito ao descompasso que existe também entre a legislação brasileira que hoje encara o aborto do ponto de vista criminal com base no nosso código penal superdatado e os tratados e convenções internacionais que posicionam uma necessidade de enfrentar essa questão sob uma outra ótica. Por ano são realizados entre 46 e 55 milhões de abortos em todo o mundo segundo a Organização Mundial de Saúde. A maioria desses abortamentos de abortos em todos os procedimentos é realizada em países em desenvolvimento. Isso é um fato conhecido de todos. Em 97 países há leis que permitem o aborto induzido. 97 países no mundo abrangendo cerca de 70% da população mundial. Por quê? Os outros 93 países proíbem o aborto mas alguns deles permitem em situações especiais ou excepcionais. então como deformidades no feto violações o risco de vida da mãe. Muitos países já adotaram o caminho da ampliação dos excludentes de licitude no aborto no caso do aborto. Então são muitos e muitos países principalmente do primeiro mundo. Estamos aqui como Portugal que há mais ou menos recentemente fez um questionamento da população portuguesa e decidiu pelo abortamento no caso de 12 semanas. então Portugal Espanha Alemanha Áustria Noruega Suíça Bélgica Dinamarca Países Baixos Grécia Itália e recentemente o nosso vizinho Uruguai também fez uma lei que permite a excludência dele instituto no caso de aborto até a 12ª semana. Não obstante existir uma criminalização do aborto o aborto é praticado no Brasil. O que nós temos hoje são dados dizendo mulheres estão morrendo mulheres não estão sendo não estão tendo autonomia não estão tendo escolha e estão morrendo em decorrência disso. Então precisamos pesar essas questões pela vida sim pela vida sim pela vida do feto sim mas e as mulheres que estão morrendo em decorrência disso e a vida dessas mulheres. Em março de 2013 o Pleno Nacional dos Conselhos de Medicina composto por todos os presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina e pelos conselhos os conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Medicina nós reunimos e por maioria em torno de 80% nós decidimos sugerir a Comissão Especial que estuda essa reforma é isso que nós já encaminhamos estamos aqui mais uma vez discutindo com os senhores que estabeleça ampliação da exclusão da ilicitude em caso de interrupção antecipada da gestação nas seguintes situações quando houver risco à vida ou à saúde da gestante se a gravidez resultar de violação da dignidade sexual ou do emprego não consentido da técnica de reprodução assistida se comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida independente que são vários outros casos não só a anencefalia por exemplo a anegesia completa da rins pode provocar isso ou em casos que devem ser acessados por dois médicos e por último por vontade da gestante até a 12ª semana de gestação que é esse o ponto que nós estamos discutindo quando teve essa resolução do conselho federal de medicina lá no pará se eu não me engano foi uma repercussão imensa na cidade porque os médicos cearense se sentiram lesados com isso muitas entidades discordando dizendo que não participaram do debate questão que nós temos é que nós devemos ter uma política de saúde adequada que permita a mulher ter acesso a uma boa assistência e que não fiquemos com uma 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 parcela da população sofrendo as injúrias da falta de assistência enquanto que uma outra parcela da população pode ter acesso a uma a um parto seguro a gente não pode fechar o olho e fazer a guerra dos números né das estatísticas ou das pesquisas acho que o olhar da gente tem que ser humanitário pra quem faz ninguém faz aborto por esporte minha gente não é possível que alguém ache que a mulher faz aborto por esporte alguém falou aborta engravida aborta engravida aborta eu duvido que isso exista se for é um caso em milhões não tem isso ela sabe da mutilação que é para o corpo dela o risco que ela corre do desprezo que ela recebe porque todo mundo despreza então eu acho que a gente precisa ter outro olhar para as mulheres eu conheço gente que vai foi em quatro hospitais para poder ser atendida e quando é atendida fica ouvindo barbaridades enquanto estão fazendo a cruetagem a hora que ela precisa de mais apoio ela fica ouvindo barbaridades então eu queria deixar aqui essa contribuição que a gente se despisse um pouco mais dessa história tanto das questões religiosas ou da disputa ideológica e da disputa dos números das estatísticas e a gente passasse a olhar como uma questão tivesse um olhar humanitário eu estou muito satisfeito para aqueles que achavam que a minha relatoria eu ia simplesmente fazer um relatório e mandar arquivar não é isso que eu acredito da vida e muitas vezes na minha vida as minhas convicções foram mudadas mudadas pelo debate pela via do conhecimento e é assim que nós vamos chegar a bom termo nós vamos fazer outros debates e vamos debater vamos chegar a usar então tenham certeza disso isso aqui não será toque de caixa o Em Discussão fica por aqui você pode rever este e outros programas pela internet é só acessar www.senado.leg.br barra tv obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão Maria Maria é um ponto uma certa magia uma força que nos alerta uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria Maria é um som é um amor é um som é uma dose mais forte e lenta que uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta mas é preciso ter força é preciso ter raça é preciso ter cana sempre quem está no corpo uma marca é uma marca é uma marca é uma marca é uma marca mas é preciso ter mãe é preciso ter graça é preciso ter sonho sempre quem está no corpo é essa marca é uma marca é uma marca estranha Maria que fez pela vida quem está no corpo uma marca Maria Maria mistura doi alegria uma homenagem da Câmara Municipal de João Pessoa ao Dia Internacional da Mulher a Câmara Municipal